Oi gente, a gente vai fazer uma bolsa, vai ser tipo uma bolsa escolar, mas é pra serviço, então a gente vai iniciar agora, tá bom? Eu já cortei umas partes dela já, e agora a gente vai começar a passar a costura pra tá prendendo aí. Então, vamos agora focar aqui na máquina, ó, vamos focar aqui na máquina agora, tá bom? E a gente agora, ó, vamos lá. Ó, aqui tá, né, a parte, vou achar pra vocês verem aqui, eu vou pegar essa parte fosca, tá vendo assim? Ela é pra fora, então eu vou por aqui, ó, nós vamos passar uma costura por tudo aqui, que nós vamos pôr a espuma, né amor? Chama, né? É, né? A gente vai vir aqui, a gente depois vai pegar e vai passar o vivo nessa peça, tá? Sempre segurando, tá bom? Sempre segurando. Aqui tá minha espuma, vou deixar uma abertura aqui, vou pegar aqui, vou pôr aqui dentro. E aqui, ó. Deixa eu ver, não pode ir aqui, é pra construir aqui, ó. Vou fazer do outro lado a mesma coisa, tá vendo? Vou fazer do outro lado a mesma coisa, ó. Tá? Reservo esse. Faz o mesmo esquema, tá bom? Ó, aqui, o que que eu fiz? Eu acabei passando umas costuras, tá vendo? Passei uma costura aqui, na espuma, aqui, aqui. E agora eu vou pôr minha outra parte, ó. Aí eu vou vir aqui, ó. Tá? Pra você que é iniciante, esqueci de falar. Você pode pegar os prendedorzinhos e prender, ó. Você pega e prende, ó. Porque aí vai ficar seguro por tudo. Aí você vem, vai passando e vai tirando. Tá bom? É uma dica. Aí eu vou fazer a mesma costura. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Ó, agora eu tô passando no vivo. Já, tá? Aí aqui eu ponho um pedacinho de tecido. Aí eu cato o meu vivo. Eu ponho bem no meio da onde eu fiz um xizinho. Drogo a peça no meio. E passa o zíper, tá? Vou ver se eu consigo aproximar minha câmera aqui pra vocês verem. Ó. Vai encaixar aqui, ó. Aí agora eu vou passar o vivo. Tá? Vou pôr aqui pra vocês poderem ver. Vou entrar a lisa aqui. Ó. Aí eu vou vir com o meu dedo. Eu vou pôr aqui pra me seguir no meu vivo, ó. Ó. Eu venho aqui, ó. Eu vou passar na o... Essa costura que eu fiz, ela vai encaixar em cima do vivo. Chegar aqui, eu dou uma erguidinha na minha peça. Ó. O vivo vai vir aqui de baixo. Vem devagarzinho, ó. Ó. Dá pra fazer sem vivo também. Tá? A peça, se quiser. Mas... Fazendo com o vivo, ó. Aí você vê se vai trabalhando ela, ó. Ó. Vai virando. Embagarzinho. Vem devagarzinho. Ó. Tá vendo? Vai virando aqui de novo, ó. Dá tesoura, amor. Por favor. Ó. Vai coisando aqui. Chegou aqui no final. Aí eu vou cortar aqui. Junto com o meu outro. Começo do vivo, ó. Cortei. Tá vendo? Já somou um pouquinho. Pra poder bater certinho, ó. Tá? Aí eu vou aqui, ó. E aí eu corto. Aí eu já passei o vivo nas três peças. Eu já passei o vivo nessa. Eu já passei o vivo nessa outra peça. Que é a frente e a frente e a costa. Tá vendo? Tá bom, ó. Tá aqui, ó. E essa parte é a menor. Tá vendo? Ó. É pouca coisa diferente aqui, ó. Tá? Nós vamos pôr um zíper aqui. Tá? Então, bora lá agora pra essa parte agora. Ó. Eu vou pôr o meu zíper. O grosso. Esse daqui. Tá? Eu vou pegar essa partinha aqui agora. E vou pôr aqui. Passar a costura. Pra depois a gente unir. Tá bom? Ó. Vou segurar bem aqui. Tá? Pra você que vai começar na primeira vez. Eu aconselho você. Passar uma costurinha aqui, ó. A gente já caiu direto já. Ó. Agora a gente vai pegar, vai medir o corpo do bolso da frente. Vamos. Aí eu corto um pouquinho a mais aqui, ó. Já ponho, vou pôr o zíper já. O consor. Ó, o meu consor é dos grandes, ó. Tá vendo, ó. Como é o consor de esboendão, ó. Ó. Tá? Ó. E agora a gente vai medir. Vamos ver. É errado. Vou fazer igual uma outra bolsa que tem ali. É esse daqui, ó. A gente vai pegar, juntar aqui o meio. Faz um pico. Ó. Junta o meio. Faz um pico aqui. E junta faz outro aqui. Vamos lá medir agora. Aqui a gente mediu o fundo, né? É a bolsa total deu 138, tá? Quanto que tinha de zíper, amor? 60. 60 de zíper. E o restante aí tem que fazer a conta aí e jogar no... 78. 78 de fundo. Aí, feito isso, tá? A gente vira, tá bom? Aí, agora a gente vai pegar, vai passar uma postura aqui, ó. Pra ficar fácil pra gente poder... Tá trabalhando, tá? Então, vamos passar uma posturinha aqui agora. Aí, aqui eu vou... Medir o meio. Tá vendo? Ó. Fiz um pico ali, um pico aqui. Fazer um bem de leve aqui, ó. Eu vou fazer. E agora a gente vai pegar a nossa parte. Essa, né? A frente. Que é a frente. Ó. Vou mostrar pra vocês. Abaixar a câmara aqui, tá vendo? Aqui é o corpinho que eu tava fazendo. Deu certinho, ó. Tá vendo? Corpinho aqui. E agora a gente vai pegar aqui, ó. Pico com pico, tá? Vai centralizar aqui, ó. Junto com... O... O... O vivo. E a gente vai passar a costura... Em tudo. Ó. Esse daqui eu já passei. Até eu vier já, ó. Tá vendo? Aí agora... Aí agora... A gente vai pegar essa parte agora... E vamos juntar com a outra. Ó. Agora eu vou pegar... Vou reforçar o fundo. Tá? Eu vou tá reforçando o fundo. Vou fazer assim, ó. Vou reforçar o fundo pra poder ficar certinho. Ó, aqui... Eu fiz uma fita dupla face. Tá, ó. Pra poder segurar aqui. Pra não ter perigo de correr. Agora... Olha a outra parte. Ó. Ele tá amassado. Ele acabou dobando. E ele acabou... Depois vai ter que passar o secador pra... Ficar certinho. A parte do fundo eu cortei bem... O nosso corta é um pouco maior. Agora eu vou passar desse lado. Aí eu vou vim... Ó. Tá vendo? Vou coisar aqui. Aqui está certinho, ó. Ó. E eu vou passar aqui, ó. Ó. Vou passar aqui. E agora eu vou vim... Vou passar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí... Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. A mesma coisa. Tá? 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 E agora nós vamos refilar toda essa sobrinha aqui, tá? Então, a gente vai tirar todo esse zoom que passou, a gente vai acabar tirando. Fiz. Agora eu vou pegar e vou pôr... Já passei a costura aqui na parte do zíper. Quanto que deu a parte do zíper por mesmo? Foi 60. A de cima. 60 por 15. Cada lado. 15 centímetros. 8 centímetros por cada lado. Ó. Deu 8 cada lado. Aí colocou o zíper e ficou com 15 e o meio. Tá? Aí agora a gente vai pôr os consor. Ó. Eu vou pôr o fissor desse lado. Desse outro lado. Ó. Todos os dois lados aqui, ó. Ó. Agora eu já tô acendendo de novo. Ó. Pra saber a resistência. Aí como ficou. Tá vendo? Essa é a resistência que a gente tava usando antes. O zíper bateu certinho, ó. Vai aqui, ó. O zíper bateu certinho, tá? O que eu vou fazer agora? Tá iniciando. É pouco de volta pra mostrar o resultado. Agora nós vamos juntar essa parte grande e aqui. Tá bom? A gente vai pegar aqui, ó. Nós vamos juntar, ó. Ó. Como vocês possam ver, tá vendo? Bateu certinho, ó. Medida. Tá? Encaixou certinho aqui dentro da bolsa. Ó. Aí agora a gente vai centralizar aqui e ali e começar a passar a costura. Mas antes a gente vai reservar isso. Porque agora nós vamos mexer com a alça. Tá? Com a costa. É. Com a alça que vai nas costas. Tá bom? Então bora lá então. Ó. Aqui são nossas alças de costa. Tá? Eu cortei aqui, ó. A alça de costa. Eu vou passar a costura. Tá? Aí a outra parte eu cortei um pouco maior. Pra poder passar a costura aqui em cima e depois a gente refila aí. Tá? Eu vou pôr nessa direção aqui. Ó. E vou vindo. Vou passar a minha costura. Ó. Ó gente. Já fiz as duas partinhas da alça. Eu passo a alça de acabamento aqui, ó. Por tudo. Tá? E agora eu já vou pegar um quadradinho aqui, ó. Ó. Faço assim. E drogo ele aqui no meio. Ó. Faço assim, ó. Aí eu pego a minha fita. A minha alça. Eu vou pôr aqui. Vou passar uma costura aqui, ó. E vou me ver. Aí eu vou dar um retrô em cima. Tá? Ó. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou passar uma costura de assim, ó. Tá lá em cima da máquina. Aí eu venho e faço isso. Ó. Aí eu tiro todas as linhas aqui. Ó. Vou tirar essas linhas, tá? Nunca deixo, ó. Cheio de linha. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tirando. Tá bom? Aí a gente depois pega o isqueiro e queima também. Aí. Agora eu vou pegar a minha fita médica pra medir quanto que vai aqui, tá? Essa partinha vai ficar na bolsa. Essa parte aqui fica na bolsa. Essa parte aqui, ó. Ela tá com 60 centímetros. Tá? Legal. Vou pegar a tesoura. Fazer um risco aqui. Aí essa aqui. Tá? Ela tá com 60 centímetros. Ó. Tá vendo? Ela tá com 60 centímetros. Eu deixei um pouco mais. Eu comecei a contar 60 daqui, ó. Então lá dentro não vale. Tá vendo? Aí agora a gente vai fazer o mesmo esquema aqui do outro lado, ó. Grobou aqui, ó. Ó. Aí você torna a grobar aqui. Pega essa alça. Passa aqui dentro. Deixa ela passando um pouquinho pra fora. Vem aqui, ó. Ó. Tenta aí, ó. O retro pra trás. E passa aqui, ó. Agora eu vou colocar a outra caneca aqui. Tá vendo? E a gente pega a nossa fita métrica. 60 centímetros. Chega aqui. Cortamos. Aí agora a gente vai pegar. Essas duas a gente vai reservar elas aqui. Tá? E vamos cortar 20 centímetros. Ó. Cortar duas tirinhas de 20 centímetros. Cortar duas tirinhas de 20 centímetros. Tá bom? Essa de 20 centímetros, eu ponho aqui. Aí eu venho aqui, ó. Passo uma costura aqui, ó. Eu ponho ela aqui. Aí eu passo uma costura. Aí eu venho e dobro, tá? Eu venho aqui, ó. Deixo ela aqui, ó. Passando aqui. E passo uma costura aqui. Sempre marrando já. Ó. Passo outra costura aqui. E um aqui em cima, ó. Feito isso. Tiramos o excesso de linha. Aí depois que a gente acaba de montar a bolsa, a gente vê se tem mais linha, a gente vai tirando tudo. Ó. Aí isso aqui depois a gente queima. Tá? Ó. Passa o... Agora vamos pra montagem na bolsa. Ó. Como vocês possam ver, ficaram certinho, ó. Ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar a costa da bolsa. Aqui, ó. E vou pôr aqui. Tá vendo? Vou juntar aqui. Passar a costura aqui. Ó. E vou ir aqui, ó. Gente, o meu tempo tava curto. Eu não consegui ficar mostrando pra vocês. Mas eu terminei a bolsa. Olha aqui, ó. Tá? Aí agora a gente vai desvirar ela. Tá bom? Aí eu passei um viés só aqui que eu esqueci de... Que eu não acabei passando um viés, mas tá valendo. Tá bom? Agora a gente vai desvirar ela e mostrar aí pra vocês como ficou. Tá? E se eu vou conseguir ou se eu vou precisar de ajuda. Ó. Virar ela. Desvirei, ó. Tá? Como vocês possam ver, ó. Tá vendo? Olha aqui, gente. Como vocês possam ver. Tá vendo? Aqui eu pus... Dois consores. Ó. Eu fiz dois consores. Aí aqui na frente eu pus um só. Tá? Ó. Ficou esse bolso grandão aqui. Tá? Aí eu pus a alça aqui. Tá bom? Aí aqui tem a regular. Já a pessoa pode regular aqui o tanto que quer, ó. Vai dar pra... Vai dar pra... Ficar uma alça bem grandona. Tá bom? Ó. É isso daqui que eu vim mostrar pra vocês. Um pouquinho. E espero que vocês tenham gostado. Tá? E... Se você gostou... É... Começa a seguir nós aí no YouTube, no Instagram. Tá? Deixa o seu joinha. Deixa o seu like. E até um próximo vídeo. E fica com Deus. Tchau, gente. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, ó. Tá, ó. A bolsa. Como ela fica. Tá? Ó. Tá bom? Dá pra cor de assim. Ó. Só pra concluir o vídeo aí, ó. Tá bom? Ela ficou uma bolsa bem grandona mesmo. Tá? Cabe bastante coisa dentro. Ó. Cabe bastante coisa. E esse bolso aqui da frente, então... Ó. Olha aqui. Um bolso bem grandão aqui na frente. Tá bom? O acabamento, o passar do viés, tudo certinho. Tá? Então... Gostou? Clica o dedinho aí e ajuda nós aí nos conteúdos aí do YouTube. Tá? Olha aqui. Tá bom? Até um próximo.